DJ Rael, VL Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exalço e começo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o falo fecha Me poste arrastando, não vou pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me emociona todos os dias pra eu não parar Tem mais um motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra você Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exalço e começo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o falo fecha Nem que fosse arrastando, não vou pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo e não sai mais Dizendo que nunca desiste de mim Se arrastando se arrastando, não vou pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar E me emociona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra você Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, sei o que eu preciso A força e o ânimo que eu preciso X-Rain e gospel Diferente de pouco que você já ouviu DJ Rael, VL O meu orgulho me tirou do jardim Sua autodade colocou o jardim Se eu me desse tudo o que tenho Em troca do amor Em troca do amor eu pararia Sua cor não se cobra Nem se merece O amor se ganha De graça ou caçada De graça ou caçada Eu quero conhecer Jesus 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 O que é isso? 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 Ele é capaz de fazer olhar pra trás E querer ter o início Que terrível a pé Usada pra tentar paralisar sua fé Um saco de um sânimo Poco após o mar de pó A mistura de um desgaste Com o contrato do mal A dor de um planeta Ou a dor da traição Uma quebra de aliança É a raiz da ingratidão Se você está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Ninguém se quer Nunca pare de lutar Não bate, aguarda Nunca pare de lutar Em vez de guerra Nunca pare de adorar Liberta a palavra Profetiza sem parar O escabe e o descanso A cura recompensa Se demora O escabe e o descanso A cura recompensa O escabe e o descanso Que vem do coração de Deus Que vem da tentativa O valente Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz Te fazer olhar pra trás Querer ressuscitar Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contrato do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se você está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração De Deus Em meio às suas guerras Sem demora Sem demora O escarpe e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escarpe e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escarpe e o descanso A cura recompensa O escarpe e o descanso O escarpe e o descanso A cura recompensa A cura recompensa Se você está em meio às suas guerras X-Frame Gospel Diferente de tudo o que você já ouviu Aos teus pés estou Pra render tudo o que sou a ti E tudo o que eu te lembro Receba que, Senhor O meu perfume, minhas lágrimas Que vão dar-me Basta um olhar no teu rosto Vou perdoar a logo A minha vida Todos os meus tesouros Vou derrubar diante de ti Eu quebro meu vaso Quebro meu vaso Aos teus pés Aos teus pés do meu amado Eu quebro meu vaso Quebro meu vaso Aos teus pés do meu amado Aos teus pés do meu amado Receba que, Senhor O meu perfume, minhas lágrimas Aos teus pés do meu amado Aos teus pés do meu amado Aos teus pés do meu amado Eu quebro meu amado Aos teus pés do 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 meu amado Legenda Adriana Zanotto